A oficina Grauna Bike, nós estamos aqui com essa bike aqui, que é uma Collie, tá? Alívio. O que aconteceu com essa bike aqui? Ela veio já, foi vendida em uma loja, tá? Loja de departamento, o cliente comprou e ela veio com vazamento aqui, nos dois freios. Aí eu abri, a oliva que fica aqui na ponta estava estragada. O que fazer? Vídeo aula número 1, Agostinho, quem pedala é mais bonito, da oficina Grauna Bike. Como é que vem aqui? O que você vai usar aqui? Você vai usar as seguintes ferramentas. Esse, instalador de oliva e pino, cortador. Se você não tiver um instalador de oliva e pino, você pode fazer de outra forma que eu vou ensinar num próximo vídeo, tá? E um cortador. Ele já vem com um cortador aqui, ó, tá vendo? Mas eu prefiro usar esse aqui, que é mais prático pra mim. A oliva e o pino, você consegue comprar no Mercado Livre, tá? Tem lá a venda lá, você compra lá no Mercado Livre, a oliva e o pino. Beleza? E agora, o que você vai fazer? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, passar a oliva, ela tem nome de oliva porque se parece realmente com uma azeitona, tá? Vai passar a oliva, tá embaçado aqui porque o celular não capta. Você vai passar ela no cabo aqui, na mangueira hidráulica, tá? Você vai colocar ela na mangueira hidráulica e depois você vai colocar o pino. O pino é um pouco mais complicado, por isso que nós temos essa ferramentinha aqui, tá? Tá aqui o pino, tá? Então, pra colocar, pra iniciar aqui e inserir o pino, você precisa da ferramenta. Eu vou precisar das duas mãos, então eu só vou filmar daqui a pouco, peraí. Pronto. Tá aí, ó. Como é que é feito isso aqui? Você vai colocar a mangueira hidráulica nessa parte aqui e apertar com essa parte da ferramenta. Depois, você vai pegar o pino, vai colocar ele na pontinha da mangueira e descer essa parte aqui de cima da ferramenta. Aqui, ó. Essa parte de cima, tá? Essa ferramenta tem pra vender também no mercado livre. Instalador de oliva e pino, tá? E aí? E aí você vai até o final. Vai torcendo aqui até ela encostar aqui na mangueira preta, aqui na parte preta da mangueira, tá? É isso que nós vamos fazer aqui. Beleza. Usando aqui a ferramenta, foi instalada a oliva e foi instalado o pino. Que essa é a parte, vamos dizer assim, mais complexa, tá? De todo o ato aqui. Agora tem um detalhe que eu quero que você se atente. É muito importante e isso tem que ser feito antes da instalação da oliva e do pino. Que são aqueles dois elementos que estão ali embaixo ali. Eu vou trazer eles pra frente pra você ver. Tá? Esses dois elementos aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o parafuso que vai prender a oliva e o pino. Lá dentro do freio aqui, do manete do freio, tá? E essa aqui é a capinha protetora. Esses dois elementos aqui, antes de você colocar a oliva e o pino, você tem que se atentar pra que eles estejam na mangueira hidráulica. Então o que eu faço? Eu empurro eles lá pro final. E começo a trabalhar aqui a questão da oliva e o pino. Beleza? Grava bem isso. Esses dois elementos precisam estar na mangueira. Porque depois que você instalou a oliva e o pino, se você instalou sem eles, você vai ter que tirar um pedaço da mangueira e tem que ver se ela vai ficar curta demais pra poder fazer tudo de novo e vai ter que gastar mais uma oliva e mais um pino. Porque isso aqui não é reaproveitável. Vamos seguir. Ok? Depois que você colocou a oliva aqui dentro, né? O parafuso, só apertar ele. Mas o que vai acontecer aqui dentro? Ele vai... O parafuso vai comprimir a oliva, fazendo ela... Ao ser comprimida, ela vai se alargar lá dentro. Tampando completamente e vedando completamente essa mangueira hidráulica dentro do manete. Tá? Você vai usar uma chavinha aqui e vai apertando até que ele fique firme, tá? Não é pra apertar até esganar, não. Mas até ficar bem firme. Ele tem que ficar um aperto bem firme. Não tem torque aqui, tá? Então você vai apertando até ficar firme. E aí